Um rapaz está desaparecido depois de sofrer um acidente. Ele pilotava uma motocicleta e, ao passar por uma ponte de madeira, caiu dentro do rio Matipó, na região da estrada que liga a cidade, ao município de Caputira. Algumas pessoas ouviram o barulho da queda e de gritos de socorro do jovem. Mas, ao chegar no local, encontraram a moto sobre a ponte e o capacete dele boiando no rio. O motociclista não foi mais visto. Moradores auxiliam nas buscas do Corpo de Bombeiros da cidade de Manhuaçu.